A gente acumulado por um capital inicial de 12 mil aplicado por dois meses a juros compostos de 3% ao mês, aqui eu tenho as opções. Eu posso resolver essa questão de duas formas, aplicando a fórmula ou fazendo no braço. E claro, eu vou mostrar as duas formas para vocês. Vamos conferir. Na primeira, eu vou aplicar a fórmula do montante em um regime de juros compostos. Essa fórmula diz o seguinte, o montante é igual ao capital que multiplica o fator, que a gente chama de 1 mais i, elevado ao tempo. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que o capital é 12 mil, o tempo são dois meses e a taxa é de 3% ao mês. Vamos substituir estes valores na fórmula. Então, m é o montante, é o meu capital, que multiplica 1 mais i. Este i é a taxa dividida por 100 na sua forma unitária. 3% 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,03. Então, eu coloco aqui 0,03, elevado ao tempo, que são dois meses. Então, o meu montante vai ser igual a 12 mil, que multiplica 1 mais 0,03. É 1,03 elevado ao quadrado. Então, vai ser 12 mil. Primeiro, eu faço a potência. Aqui tem o macete, pessoal. Imagine que o 3 é 1k. Imagine que este 3 aqui é um valor k. Sempre que eu tiver um número do tipo 1,0k elevado ao quadrado, eu sempre terei como resultado 1,4 casas decimais. Então, nas duas primeiras, eu pego o valor de k e dobro. Eu faço k vezes 2. E nas outras duas, eu pego k e elevo ao quadrado, ou seja, multiplico por ele mesmo. Este é o macete. Vou dar aqui dois exemplos e vou resolver aquele. Se eu tiver, por exemplo, 1,05 ao quadrado, eu vou ter 1,4 casas. Então, nas duas primeiras, eu pego o quê? k vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. E depois eu pego k vezes k, que é 5 vezes 5, que dá 25. Então, eu tenho 1,1025. Se eu tivesse, por exemplo, 1,04 elevado ao quadrado, é 1,4 casas. Aqui, para as duas primeiras, é k vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Aí, eu completo com 0. E nas outras duas, k vezes k, 4 vezes 4 dá 16. Então, essa é a resposta. Aqui, vai ser a mesma coisa. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Olha que legal. 1,4 casas. Duas primeiras, k vezes 2, que é 3 vezes 2, que dá 6. Eu completo com 0. Depois, k vezes k, é 3 vezes 3, que dá 9. Eu completo com 0. Então, eu vou ter 1,0609. Então, o montante vai ser 12.000 vezes 1,0609. É a mesma coisa que 12.000 vezes 10.609, dividido por 10.000. Dá bastante trabalho. O aluno tem que encontrar 18.730,8, que é 0,80 centavos, tá? Então, o gabarito é a letra D. Qual a desvantagem da fórmula? Na verdade, as desvantagens, né? A primeira, o aluno tem que decorar. E a segunda é trabalhar o valor decimal. Tem que ter cuidado. Júlio, eu sempre tenho que aplicar a fórmula? Não. No regime de juros compostos, o expoente é o tempo. E esse tempo, geralmente, é pequeno. Quando o tempo for pequeno, você pode fazer no braço. O que é fazer no braço? É o seguinte, pessoal. Olha só. Olha como é que a gente pode resolver essa questão. De uma forma, para mim, mais simples, tá? Eu acho até que é mais simples. Eu posso pensar assim, na outra solução. Então, eu tenho aqui 12 mil, que é o meu capital inicial. E ele será aumentado em 3% durante dois períodos. Aí, eu faço no braço. Eu acho mais rápido. Eu vou aumentar aqui 3% de 12 mil. Aí, eu vou no meu rascunho e calculo 3% de 12 mil, que é 3 vezes 12 mil dividido por 100. Corto esses dois zeros com esses dois. 3 vezes 120 é 360. Então, na prática, daqui para cá, eu aumento 360. 12 mil mais 360, 12 mil 360. Sobre este valor, eu aumento 3%. Vou no meu rascunho e calculo 3% de 12 mil 360, que é 3 vezes 12 mil 360 dividido por 100. Corte-se zero com esse zero. 3 vezes 1.236 vai ser 3.708. Como eu tenho que dividir por 10, 370,8. Quando eu somar 12.360 mais 370,8, eu chego à resposta, que é 12.730,8. Ou seja, 12.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 3.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 4.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 4.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 4.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. 5.730 e 80, reiterando que o gabarito é a letra D. A CIDADE NO BRASIL